Tá piscando, irmão? Tá da hora, S10 Pior é que gosta Falou, Soneco Salve pro Bruninho Esse aí foi o Brenner Salve pro Brenner, é nóis Faz a vinheta, tio Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver Tá, tio, então você tá piscando Já sabe, irmão, tá gravando Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver Que eu tô passando um tanto de gente aqui Agilidade, tiozão Tamo indo pra aquela corridinha, tiozão Já tá ligado, né? Deixa eu ver se tá piscando Tá, então você tá piscando Já sabe, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas E não passou o jogo da Boa Vista Quem me acompanha sabe, né, tiozão? E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tiozão Ontem eu vi um vídeo lá no grupo do Amigos da Estrada Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo É, o link lá do grupo O grupo do meu irmãozinho lá, o Ney Ney IBR É, tiozão, ele é caminhoneiro e anda de moto também E o cara é muito gente boa, né, meu? Eu já vi alguns vídeos dele Já faz muito tempo aí que eu vi alguns vídeos dele Me inscrevi no canal dele Ele, um dos vídeos que Que eu vi Que me chamou muita atenção É, no canal dele Foi um vídeo que ele ajudou Uma mulher que tava com dificuldade lá e tal E aí ele foi lá Parou do lado, ajudou Né, meu? Acho que ela tava passando mal Não me lembro Faz muito tempo que eu assisti esse vídeo Eu não me lembro Mas tá aí na descrição Ele tem um grupo no Facebook Amigos da Estrada Né, meu? Quem gostar de moto Aí se inscreve lá O cara é mó firmeza Mó gente boa Eu vou fazer um comentário de um vídeo Que eu vi lá no grupo dele O vídeo não é dele, né? É de um cara chamado Joseph Collins Também vou deixar aqui na descrição Mas dá uma olhada nesse vídeo aí Cara, vou fazer o comentário desse vídeo aí Olha, filho Ele tá acompanhando o cara Quase agora Agora ele abriu vantagem Vagabundo Quando ele tá um pouco Vai Vai, filho Vai, maravilhoso Tá carinho, pode ir? Não, tá sujo Vocês viram o vídeo aí Eu vou comentar esse vídeo Né, falar a minha opinião Olha só a situação, cara Ele tava vindo Tirando um rachinha com o cara Acompanhando o cara da Fazer Né, meu Aí, de repente Aconteceu o inesperado, tiozão O trânsito tava parado Logo depois de uma curva Ou seja Logo depois de uma curva Você tem uma visão Totalmente encoberta, tiozão Totalmente encoberta E o pior de tudo Ele tava ultrapassando Alguns veículos Né, meu Pra dar o pau na Fazer Né, meu É... Infelizmente Aí ele bateu Me parece que ele não morreu Pelo que eu vi no vídeo original Lá Ele até colocou lá E tal Alguns conselhos, né E realmente depois Que a gente vê Esse tipo de vídeo É... A gente vê que O excesso de confiança É uma das piores causas De acidentes com moto Né, cara E o Thiago Luquez Tá sempre falando pra mim Toma cuidado Toma cuidado, né, meu Fica esperto Diminui a velocidade E tal E aí a gente vê É... Uma situação dessa aí Realmente dá medo, cara Dá medo Porque o excesso de confiança Não é fácil não, irmão Excesso de confiança É complicado Então ficou meu conselho aí Isso aí serviu até pra mim Realmente me deixou abalado É... Porque muitas das vezes A gente Ultrapassa numa curva A gente ultrapassa Sem... Sem ter uma visão A gente faz uma ultrapassagem É... Muitas das vezes Sem ter a visão Lá na frente Se de repente Logo depois de uma curva O trânsito estiver parado Ou se tiver um caminhão Na direita Ou se tiver um carro Quebrado na esquerda Aí complica tudo Tiozão Então fica aí Esse vídeo aí Um alerta, né Aos motociclistas Gostei muito da mensagem Que o rapaz que bateu Deixou Porque é com os erros Que a gente aprende, né No meu caso Nos meus dois acidentes É... Não fui eu que errei Né Eu estava... No primeiro acidente Eu estava dentro Do limite de velocidade No segundo acidente É... Eu também estava dentro Do limite de velocidade Quando o cara abriu A porta do carro No primeiro acidente Eu atropelei Uma menina, né Como todos sabem aí Quem me acompanha Há algum tempo Já sabe Então... Fica a dica aí, cara Que é muito perigoso E... Eu vou tomar os conselhos Do Joseph Collins, né Que colocou aí Esse vídeo no ar Deu PT na XJ dele Acabou com tudo a XJ, né Então... A gente... É... São com esses exemplos aí Que a gente tem que se conscientizar E diminuir A velocidade, né Principalmente nas cidades, né Na estrada também Porque tem muito tiozinho aí Que se desbotou ciclista, tiozão Né Andando a 300, 299 na estrada, né Tiozão Sendo que o limite lá Muitas das vezes É no máximo 120 km Então a gente tem que ter Esse cuidado também, né Não é só Ah, vamos andar devagarzinho Na cidade E na estrada Chora o pau Não Então vamos andar de boa Né, meu Que esses exemplos aí Esses acidentes Sirvam de lição Pra que a gente possa tirar É... O melhor Disso E trazer pra nossa vida Né, meu Então no caso desse acidente aí O melhor de tudo, né Que aconteceu Ele ainda está vivo Não sei se quebrou alguma coisa Algum braço Alguma perna Né, a pancada Pelo que eu vi aí Ele bateu Ele conseguiu dar uma freada Mas ele viu que ia bater Ele soltou tudo Soltou freio Soltou tudo E... Ele bateu aí a... Acho que é 68 70, 68 km por hora Né, então É... Com o carro totalmente parado Complicado Espero que ele não tenha se machucado Gravemente, né Pelo que eu vi Não Porque deu pra ele editar o vídeo Colocar o vídeo no ar Né, tiozão Deve ter quebrado um braço Ou perna Alguma coisa assim Porque a batida foi violenta Então é isso aí Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Fica com a mensagem aí Do pastor Marcelo Batagini É nóis Tamo junto Na correria das entregas Sempre, tiozão Tá de brincadeira Amém Amém Mais um dia de Deus Para as nossas vidas Para abençoar a tua vida E aqui um conselho Muito bacana Né, nesse mundo consumista Nesse mundo desesperado Esse povo desesperado Em ficar rico Em ganhar dinheiro Já quero te alertar Duas coisas aqui Existe uma diferença Muito grande Eu creio num evangelho Próspero Eu creio num Cristo Que prospera Porque a palavra de Deus Diz que ele se enriqueceu Ele se empobreceu Para me enriquecer Existe uma diferença Entre querer ficar rico Partindo de mim E a questão de Cristo Ter se empobrecido Para me enriquecer Então Deus deseja sim Que eu tenha uma vida Profissional e financeira Prósperas Amém Dinheiro faz parte Da bênção de Deus Mas O querer ficar rico Custe o que custar Doa quem doer Isso daí tem um grande problema E Timóteo Paulo fala aqui na carta Que ele escreveu ao seu discípulo Timóteo Ele fala assim No capítulo 1 Versículo 6 No entanto Os que ambicionam ficar ricos Querem ficar ricos A ambição de ficar rico E não ser enriquecido Os que ambicionam ficar ricos Caem em tentação Em armadilhas E em muitas vontades Loucas e nocivas Que atolam muitas pessoas Na ruína E na completa desgraça Porquanto o amor ao dinheiro Não o dinheiro Mas o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E por causa dessa cobiça Alguns se desviaram da fé E se atormentaram Em meio a muitos sofrimentos Toma cuidado com o dinheiro Meu amigo Dinheiro é maravilhoso No seu bolso Você mandando no dinheiro O dinheiro vindo De uma forma lícita Agora quando você Corre atrás do dinheiro Você desespera Por causa do dinheiro Faz tudo Se corrompe Que a gente tem visto aí Na política Do Brasil Exatamente isso Pessoas que Ambicionaram ficar ricas A custo altíssimo Hoje estão atolados Até na cadeia Hoje não dormem mais Está tudo esquisito Por quê? Porque quiseram ficar ricas Do jeito deles É pecado, pastor Querer ficar rico? Não Pecado É você querer ficar rico Do teu jeito Custe o que custar Agora Eu desejo ser enriquecido É diferente De querer ficar rico Ser enriquecido Eu sou passivo Deus é o agente Querer ficar rico Eu sou agente E o negócio bagunça Para tudo quanto é lado Aceite essa palavra Toma cuidado Toma cuidado com o dinheiro Toma cuidado com a ambição De querer ficar rico Não use as pessoas Os ricos Eu também vou ficar E não sei o que Vai devagar Cuidado Para você não ficar atolado Não cair em ruína E numa desgraça terrível Na sua vida Amém? Eu também vou ficar atolado Eu também vou ficar atolado